Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Alfa e Ômega de Marini Frizen. Este foi um pedido da Beatriz Oliveira aqui no canal. Então se você quiser sua música é só pedir aqui embaixo e se tiver pressa é só pedir por esse link aqui joanir.com barra pedir que sua música será postada dentro de dois ou três dias. Então tocaremos na velocidade normal agora em seguida na velocidade mais lenta. Note que essa música tem algumas notas com sustenido, por exemplo Ré sustenido, Dó sustenido, Fá sustenido e Sol sustenido. Se você tiver dúvida de como fazer essas notas, acesse o card que está passando agora, tanto para a flauta doce soprano barroca, que é a minha, como a flauta doce soprano germânica, que muitos de vocês tem e tem algumas notas que se fazem diferente. Confira aí, de acordo com a sua flauta sendo barroca ou germânica, as seguintes notas tem que sair com esse som. Dó sustenido grave. Cuidado para não soprar muito forte e tem muito fraco, ele tem que sair com esse som aqui, um som bonito. Um som bonito. Depois temos o Fá sustenido. Depois o Sol sustenido. Depois o Dó agudo sustenido. O Ré agudo sustenido, que seria o mesmo que Mi bemol sustenido. E o Fá agudo sustenido. O Ré agudo sustenido. O Ré agudo sustenido. Amém. 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 Então agora vamos ver esse vídeo em uma velocidade um pouco mais devagar. Amém. 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 Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, principalmente com quem gosta dessa música e queria tocar uma falta doce ou em outro instrumento musical, porque vocês já perceberam que essas notas aqui servem para qualquer instrumento melódico, violino, clarenete, escaleta e assim por diante. Então se você gostou, deixe seu like aqui, comente. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque eu estou postando vídeo quase todos os dias.